7 de maio de 2024 Mensagem de Nossa Senhora de Agüera Queridos filhos, amai e defendei a verdade. Meu Filho Jesus espera muito de vós. Estai atentos para não serem enganados. Em Deus não há meia verdade. Eu preciso do vosso sim sincero e corajoso. Vivei um tempo pior do que o tempo do dilúvio. E os meus pobres filhos caminham como os cegos a guiar outros cegos. Abrir vossos corações à luz da verdade. Pois somente assim podeis contribuir para o triunfo definitivo do meu Imaculado Coração. A humanidade caminha para um grande abismo da autodestruição que os homens prepararam com suas próprias mãos. Não vivais afastados da graça de Deus. Deixai que vossas vidas falem do Senhor mais que as vossas palavras. Lasciate que a vossa vida fale do Senhor mais que as vossas palavras. Rezai pela igreja do meu Jesus. Pregate pela chiesa do meu Jesus. Uma grande multidão de consagrados. Uma grande multitudine de consagrados. Por amarem a verdade. Serão perseguidos e a dor será grande para os fiéis. Muitos irão desistir por medo da perseguição. Mas aqueles que permaneceram fiéis até o fim serão recompensados com o céu. Não recueis. Eu vos amo e estou ao vosso lado. Embora não me vejais. Dá-me vossas mãos e eu vos conduzirei ao meu Filho Jesus. Eu me contorou o meu Filho Jesus. Avante. Avante. Eu rogarei ao meu Jesus por vós. Eu pregarei ao meu Jesus por vós. Esta é a mensagem. Esta é a mensagem. Eu hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Eu hoje transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me ter lhes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Graças por ter me permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo. Eu me benedico. Em nome do Pai. Em nome do Padre. Do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Fica em paz. Legenda Adriana Zanotto